Olá, terraques alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje, dessa vez, eu vou falar pra vocês quais são os títulos que serão removidos do catálogo da Netflix. Então, amiguinhos, fiquem todos ligados, pois eu vou falar aqui pra vocês somente alguns títulos que sairão nessa primeira quinzena de outubro. E no dia 1º de outubro vai sair do catálogo American Dad. Stan Smith trabalha para a CIA e está sempre em alerta em relação a atividades terroristas. Sua esposa, a adorável Francine, sempre gostou da badalação, mas resolveu deixar as festas de lado em prol do seu marido conservador. No entanto, o amor tem limites e não tem medo de colocar Stan em seu devido lugar. A filha mais velha do casal, Hayley, tem 18 anos. Ela é uma garota super liberal e, por isso, está sempre em pé de guerra com o pai. Hayley é a irmã do azarado Steve, um garoto de 13 anos, fanático por computadores e que parece estar à beira da puberdade. A família Smith também é composta por seres nada convencionais. Um deles é Roger, um sarcástico alienígena que Stan resgatou da famosa Área 51. Outro integrante é Terráqueo, quer dizer, aquático. Trata-se de Klaus, um libidinoso peixe dourado que fala alemão. Também deixa o catálogo os filmes Amor Bandido, Blue Jasmine. Para quem também gosta muito de animações, sai também no dia 1º a 4ª temporada de Apenas Um Show. Para quem também é fã de Caçadores de Mitos, fiquem ligados, pois no dia 1º também deixa o catálogo as 3 temporadas da série. Homens de Preto 3 Um extraterrestre planeja voltar no tempo para assassinar o Agente K, mudando o curso da história e colocando a humanidade em risco. Para salvar não apenas a vida do parceiro, mas também o mundo, o Agente J também viaja ao passado para impedir o crime. Outro sucesso também que deixa o catálogo da Netflix do dia 1º é o filme Intocáveis. O milionário tretaplético contrata um homem da periferia para ser o seu acompanhante. Apesar da sua aparente falta de preparo, no entanto, a relação que antes era profissional cresce e vira uma amizade que mudará a vida dos dois. E para quem gosta de muita ação, também saem do catálogo os filmes O Tigre e o Dragão, Os Mercenários 2, Stark and Hutt, Justiça em Dobro. Para quem gosta de comédia, sai também Zohan, o Agente Bom de Corte. Caçado de todas as lutas do seu país, um lendário militar israelense chamado Zohan finge sua própria morte e se muda para Nova York, onde pode realizar seu grande sonho, tornar-se um cabeleiro famoso. No dia 2 de outubro, deixa o filme Brasileiro Até Que A Sorte Nos Separe 2. No dia 5 de outubro, sai do catálogo os filmes A Fada do Dente e Truque de Mestre. No dia 7 de outubro, sai do catálogo o musical The Rocky Horror Picture Show. No dia 8, sai o filme Mais Forte Que Bombas. No dia 9, Lady, A Vendedora de Rosas. No dia 10 de outubro, sai o filme 10 Coisas Que Eu Odeio Em Você. E terracos alienígenas, esse foi o vídeo com a primeira parte sobre os títulos que sairão da Netflix agora na primeira quinzena de outubro. Em breve, eu posto para vocês quais serão os próximos títulos que sairão agora em outubro também. Então aproveite, se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal e cliquem no sininho para receber as notificações. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho